Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxigênio Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e chegou o momento de começar a produzir oxigênio para valer, para esses cabras aqui terem oxigênio, esses cabras e essas cabras para eles terem oxigênio para poder usar os trajes aqui que eu preciso ir em direção a esse bioma aqui eu preciso urgentemente do plástico, não tem nem como não ter plástico no momento, eu preciso do plástico e com o plástico eu posso construir a turbina e aí com a turbina em mãos eu posso começar a resfriar tudo isso aqui, isso aqui tudo vai se tornar energia isso aqui tudo é energia em volta da base, esse calor tudo aqui, num primeiro momento ele parece que vai me atrapalhar o tempo todo mas vai chegar um momento que tudo isso aqui vai ser benéfico para a base tá, então vamos lá, vamos continuar aqui esse projeto aqui da fabricação de oxigênio vamos acelerar aqui mais um pouquinho, primeiro eu vou entrar, peraí, aqui e vamos entrar aqui, certo? e aqui essa parte aqui de cima eu vou ter que colocar no vácuo de novo, então eu tenho que fazer blocos outra vez, não tem jeito quando eles estiverem tempo eles vêm aqui vamos lá, vamos focar aqui nessa área aqui é, eu tô gravando esse vídeo aqui depois do vídeo sobre a célula eletrolítica, né então eu não preciso, acredito que eu não preciso explicar mais nada a respeito daquilo, né já tá, tudo que deveria ser dito já foi dito a respeito das células e acho que eu tinha que quebrar aqui, né nós não vamos chegar lá nunca é, deixa eu ver, eu vou fazer a célula aqui então por enquanto esses dois blocos aqui permanecem eu tenho água salgada? eu tenho água salgada ah tá, veio salmoura, né, então eu tenho água salgada então eu não preciso de de dois blocos aqui vamos só quebrar aqui e fazer dois bloquinhos aqui e eu tenho que tirar aqui, ó porque senão eu não consigo passar pela parte superior isso, garoto eu preciso de um bloco aqui também, ó abrir essa área aqui já vamos colocar a célula pra trabalhar ô caramba, não pesquisei a célula ainda? que isso? tá, já vamos trazer pra cá então deixa eu ver, peraí tem que tomar cuidado com os canos aqui porque tem cano que esse aqui é o cano, é esse cano aqui, ó que é o cano que vem direto da água lá embaixo, né o ideal mesmo era eu usar essa água aqui, ó como é que tá a temperatura? 77 graus, eu não tenho como chegar ali e utilizar essa água vamos ver eu vou tentar pegar ela devagarzinho, essa água vou entrar por aqui primeiro porque o duplicante, se ele ficar muito tempo dentro da água aqui, eles vão se machucar se eu colocar ele aqui, ele consegue construir 3 blocos pra baixo, então é 1, 2, 3 acho que ele consegue construir a bomba aqui, ó bomba de líquido, de amálgama de ouro, né por causa da temperatura acho que ele consegue construir a bomba aqui, ó 63 graus 63 graus, aqui tá 9 graus então eles vão conseguir manter a temperatura legal aqui passando por esse pedaço isso aqui se eu for rápido eu consigo passar esse cano por aqui, ó só que tem que ser um cano adiabático, né naquela parte porque senão vai derreter dentro do fazer isso aqui, ó acho que assim dá o pessoal tá ocioso, por quê? eu preciso pegar essa água aqui eu não posso ficar gastando essa água aqui à toa entendeu? eu preciso pegar essa água aqui que já já essa fumarola vai parar de funcionar então vamos lá, vamos abrir aqui essa área aqui eu também vou abrir aqui também aqui eu vou ter que pôr uma escada aqui eles conseguem descer correndo sério o risco deles se machucarem aqui mas eu vou ter que vou ter que arriscar por que que não tá vindo aqui? tava no horário de folga, né enquanto não aparecer ninguém ocioso é porque eles tão no horário de folga e a energia dessa bomba aqui ela vem daqui de dentro da base mesmo então passa por aqui né, então tem que trocar esses blocos aqui pro oxigênio ter ter passagem é que melhor usar bloco de malha, tá? porque se caso cair algum líquido ele deixa passar direto fez a pesquisa da célula, ok célula, vamos controlar ela este bloco aqui eu não sei deixa eu pesquisar aqui a parte da sensores genéricos rapidinho a pesquisa ok, vão entrar por aqui vão escavar aqui vão conseguir construir aquela escada essa bomba só que eu preciso de energia naquela bomba ali, né ok fica nisso, beleza eu poderia já começar a ver a parte da produção das outras roupas, né já que a gente tá com o modzinho instalado isso aqui tem temperatura de sobreaquecimento? não lembro estações fábrica texto tem 75 graus só que se eu usar o cobre é mais 50 graus então aguenta até 125, né vamos ver o que a gente começa a produzir aí, né preciso de mais espaço, hein, mano acho que eu preciso de mais um quarto, viu tirar isso aqui daqui e fazer um quarto aqui fazer um quarto aqui, ó peraí, cabe mais, né peraí, 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 Marcelo peraí, peraí não precisa de todo esse espaço, não peraí, peraí, peraí peraí, né precisa ocupar o espaço, pô vai, Carol vocês vão ver esse modzinho dos trajes é muito da hora eu ainda não testei mas eu tava lendo sobre ele, né lá na descrição dos mods aí, mano agora, né vamos dar a cama vamos, né montar aqui o Pedrão vai parar de dormir no relento tá, então enquanto a fumarola ela tá nessa condição aqui, ó ela não tá emitindo vapor, tá então, tipo, ela tá tá vendo que a temperatura tá 84 graus ali ela não tá soltando vapor então eu tô perdendo água então eu tô perdendo quase 5 quilos de água ali e essa água que continua pingando aqui eu acho que eu vou dar uma vou dar uma segurada nessa temperatura aqui que tá perigosa, hein utilitário, placa de condição térmica vou meter umas duas placas de condição térmica aqui, ó por quê? porque tá virando vapor aqui, ó o cobre tá virando vapor tá pingando aqui super quente, ó e aí tá esquentando essa área então eu vou colocar aqui uns uns bloquinhos aqui na verdade, acho que se eu colocar um bloco aqui peraí vou colocar um bloco aqui e eu deixa eu ver tirar esse bloco aqui eu posso colocar uma bomba manual ali ah, aqui não tem jeito aqui eu tenho que esperar, mano se eu abrir aqui será que é uma boa ideia? não, se eu abrir aqui vai entrar gás lá, né ela vai ser burro vamos começar a fazer aqui a parte do arlock logo olha lá, escaldando ô, droga apertei de novo sem querer aqui temporizador já tá tudo certo aqui já, né só eu fazer os dois blocos aqui é isso, mano já tá no vácuo então eu já posso fazer os dois blocos o pessoal tá se machucando ó, eu vou construir um tirar esse bloco aqui fazer um bloco aqui e eu vou colocar uma bomba manual tá aqui, ó vamos lá vamos ver o que tem disponível aqui, ó disponível não tem nada eu preciso de três fibras de caniço pro construtor pro traje do construtor ele ganha mais quatro de construção mais quatro de cozinhar roupa refrescante já tinha, né o minerador mais quatro de escavação tá vendo? tudo vai caniço mas tem uns trajes que são mais avançados ó, esse grey outfit ó, ele dá mais quatro de atlético, ó duas fibras de caniço precisa esse aqui precisa de duas fibras de caniço também mecânico maquinaria mais quatro cirurgião é, tinha mais tinha trajes que utilizavam outras coisas além do caniço acho que vai aparecer depois, né vamos lá apareceu mais um dupe aqui tem alguém machucado oxigênio baixo dá uma resfriada aí, né tem que isolar esse pedaço aqui, ó aqui é abissalito? aqui não precisa alguém tá preso não tá mais aí, agora eu posso usar essa parte aqui coloco mais uma placa de condução térmica aqui pra resfriar essa área mais duas, né e depois que resfriar aqui aí eu seco o chão e alguém ficou confinado parabéns Vitor Lopes conseguiu, né ele conseguiu entrar ali tá de parabéns esfriou aqui pouca coisa, né mas ajudou e aí toda essa água que vai virando vapor ela vai pingar aqui e vai cair aqui, ó eu posso pegar ela com essa bomba manual aqui então eu vou desabilitar essa bomba aqui por enquanto vou deixar ela desativada ih, rapaz tá passando calor aqui, hein humm o bloco de abate de arenita que eu tenho que trocar trocar pra rocha a ígnea não tá mais segurando não na verdade eu tenho que trocar todos esses blocos aqui, né chega uma hora que o bloco de arenita ele não aguenta mais, tá putz pior que agora aqui ficou perigoso ok aí, beleza o outro lado também, né tudo de arenita mano esqueci na hora de trocar e aí eu só copio aqui não precisa aí, beleza agora os duplicantes tem trabalho eu pensei que eu tinha umas fibras de caniço já, mas não, ainda falta traje, né falta um traje ainda vamos lá vamos ver quem ganhou o ponto aqui Carolzinha já, beleza suprir, né secar aqui ali tá desabilitado vamos dar prioridade aqui nossa, a placa aqui não derreteu ainda tá bom tá mantendo aqui a temperatura, né eu tô travando toda essa área aqui, ó e seria interessante construir isso aqui o mais rápido possível porque se abrir aqui que é prioridade 5 porque se eles abrirem aqui vai dar ruim né primeiro os blocos acelerar o jogo aqui tem oxigênio tá garantido vamos ver se tem um duplicante bom aqui não construtivo isso aqui não me interessa nem isso aqui pimenta coquinho então a ideia é que eu consiga começar a produção de oxigênio aqui, né vou pôr a escadinha aqui trocar esse bloco rápido porque aí eu posso entrar pelo outro lado eu tenho que pôr uma porta aqui eu tenho que pôr uma porta aqui eu tenho que pôr uma porta aqui deixa eu ver se deu pra controlar opa agora sim agora só que tem um detalhe quando eu trocar esses blocos aqui esse vapor vai subir e não tem pouco não, não esses blocos aqui eu não posso trocar não negativo não assim pra trocar esses blocos eu tenho que entrar pela diagonal o problema é que tá muito quente esses blocos aqui eu não vou poder trocar não aí, tirei a água do chão controlei a temperatura né baixou bastante baixou pra 40 graus 40 graus é ok ó, eu coloquei essa porta aqui porque quando essa fumarola tiver olha lá agora ela tá expelindo vapor enquanto ela tiver expelindo vapor eu não posso permitir que os duplicantes passem agora eu posso deixar porque a fumarola tá em ação ali naquele momento, né eu acho que se eu colocar deixa eu ver se eu posso deixar ou não, né porque essa fumarola tá demorando pra parar, né vou deixar, vou deixar isso, vai respirar lá, Juan muito bom é um gênio tá, vamos dar uma segurada deixa a fumarola parar deixa acalmar a temperatura e aí a gente retorna lá comida tá ok oxigênio tá mais ou menos, né ixi, tá parando aqui a temperatura ih, mano, pera aí não pode acontecer isso não pode acontecer minha plantaçãozinha aqui não pode parar não marcar, acho que eu vou escavar até aqui e fazer mais um bloco de horta aqui, ó alcança ali a lâmpada? não, não alcança então não adianta bloco de horta bloco normal até onde a lâmpada vai vai até aqui, ó tirar esse quadro mais dois blocos aqui de horta já tá passando por aqui a lâmpada vai pegar ali aqui não adianta escavar eu vou construir isto aqui e fazer uma placa de condição térmica de gelo aqui dentro aqui vou dar uma resfriada aqui na plantação tá um pouco acima da sua temperatura tá 0.3 graus, ó sacanagem e ainda não sobrou caniço não já já começa a sobrar e a gente começa a fazer as roupinhas vai dar uma agilizada aí as roupinhas são bem legal beleza, trocou os blocos aqui agora a temperatura dos blocos de rocha ígne ó, 42 ó, tá vendo? tava 97 graus já os blocos de arenito é, aqui no caso eu preciso uma bomba, né pra comer duas bombas, na verdade como é tirar essa energia daqui agora, mano esse cabo aqui já tá quase no limite já tem que esperar essa fumarola parar pra liberar os duplicantes bomba aqui certo? isso é pra ir opa ah, tá tá parando ali porque a planta de seda não tá consumindo água não tá consumindo água o excedente da água ó lá eu vou fazer eu acho que eu tenho o reservatório, né tem um reservatório de líquido eita que demora pra construir aí baixou a temperatura lá vamos dar uma olhada ótimo, hein só que abaixou demais já já ela volta aqui é rapidinho a temperatura voltar aqui é rápido se eu não me engano é 5 graus, né a temperatura mínima é de 5 a 30 é uma ótima temperatura se range aí é ótimo só secar aqui que elas já voltam aí ó rapidinho ela volta beleza agora voltou a consumir a água a água, né aí ó se caso tiver excedente tá lá vai pro reservatório o ideal mesmo aqui seria o que? eu construir um cano aqui, né levando de volta pra cá e quebrar o cano aqui seria o mais inteligente esse fazer esperar ele terminar de usar o banheiro tamo controlando bem agora tipo é praticamente impossível dar ruim é praticamente impossível agora é mais uma plaquinha de condição térmica aqui, né ia ficar legal mano, o gelo ele é muito apelão no jogo vocês não tem noção de quanto o gelo é apelão nesse jogo ele resolve praticamente qualquer problema o gelo de temperatura, né e de água também, né porque o gelo vira água depois e aí tá caindo tudo aqui embaixo nesse reservatório ó, tá vendo eles tão pegando água daqui agora aqui tá sendo o reservatório que eu tô puxando água então eu consegui controlar a temperatura que eles tão trocando talvez eu queira baixar mais um pouco essa temperatura aqui 43 graus por que não e aí você vai utilizando o seu gelo ó, de boa mais duas plaquinhas de condução aqui sem problema vamos liberar o acesso deixa eu desligar isso aqui porque eu tenho que ter certeza de que o hidrogênio vai subir mano, só constrói ah, droga boa, some daí agora eu bloqueei essa porta aqui pronto na hora, hein beleza tá vendo eu não podia pôr a bomba lá embaixo eles vão entrar na água a 75 graus nunca ok consegui puxar a água pra cá aqui tá no vácuo vamos lá vamos garantir opa não garantir nada né esqueci ainda bem que eu tenho água salgada pra facilitar ó tá vendo o gelo é demais mano seca aqui já deixa a água engarrafada talvez uma plaquinha de condução aqui pra controlar a temperatura isso aqui até a gente ter o termo-nulificador e turbina tá depois a gente vai dar uma expandida bonita nessa base aqui como é que tá aqui a temperatura dessa água e quantidade 400 graus 400 graus não 400 quilos talvez peraí aqui tá 44 37 só que aqui tem condução né 85 graus aqui eu posso fazer isso aqui ó tira esse bloco tira aqui vai caber mais água e eu consigo isolar melhor essa área show de bola alguém ganhou o ponto aqui o gabriel já pode vestir traje vamos lá salmura tá bom água ter água salgada faz toda a diferença porque aí você não precisa ficar se preocupando com quantidade essas coisas coloca um bloquinho aqui com quantidade não com tipo de água né com água poluída dessas coisas salmura quebra mó galho vamos gente eu vou deixar essa área aqui em cima aqui pra fazer uns dois geradores a hidrogênio né já fazer aqui geradores a hidrogênio separar em duas bombas e fazer duas linhas ou fazer tudo junto e colocar uma linha só ok tudo certo vamos ligar ligou hidrogênio em cima oxigênio do lado quebra aqui faz o bloco aqui e quebra aqui põe esse bloquinho aqui e tá pronto tá feito esse bloco aqui eu tenho que fechar né essa área aqui não vai mais ser airlocks aqui temperatura controlada controladíssima aqui só construí essa placa aqui pra dar uma controlada aqui também aqui ficou verdinho vamos lá mais uma placa aqui uma placa aqui é que tem coisa muito quente aqui né o que é isso aqui tá 58 graus 332 graus 3 toneladas de arenito vou coletar isso aqui vou fazer outro armazenador aqui nessa água poluída caramba caramba que demora pra derreter tem duplicante ocioso já tá vamos trabalhar nessa área aqui agora quebra tudo isso aqui ah não peraí garrafo isso aqui quase que eu joguei água salgada lá pra baixo aqui vou colocar coletar somente aí vou tirar todas essas coisas quentes aqui coletar aqui arenito a 300 graus coletar manda isso aqui tudo lá pra baixo tem mais coisa aqui ixi olha aqui mano como é que tá coletar somente tudo agora eles não ficam mais parados quando não tiver o que fazer uma das camas lagou ali ok dormitórios faltou energia né mano tudo isso aqui vai virar oxigênio e hidrogênio então você imagina a quantidade que isso aqui vai gerar de energia e oxigênio a gente tá tranquilaço não precisa se preocupar mais mesmo tá aqui já era energia e oxigênio tá resolvido as placas derreteram aqui ô louco não conseguiu segurar a temperatura caramba então tá né nossa não baixou um grau que isso trocar esses blocos permeável não deixa essa água é isso do nada essa água sendo espalhada one traje ok começou a puxar aqui o oxigênio agora sim perfeito como é que eu vou fazer agora aqui mano eu tenho um problemaço aqui nas mãos né esse é um bom duplicante não construtivo hemofobia também não operar nenhum gosto e decorador olha aí o trajezinho aqui do minerador aceito obrigado é a carol vai carol mostra pra todos como você é fashion ó ó carol mano ficou chique hein e agora peraí acho que ela pode pôr o chapéuzinho mais né vai ficar chique mesmo chapéuzinho preto aqui eu acho que depois mais pra frente poderia colocar algum tipo de customização de cores né ia ficar legal aí ó ficou muito bom e com essa imagem bonita a gente finaliza esse episódio até o próximo valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau